Não deixe para a última hora e procure um lugar seguro agora. Atenção! Este é o alerta da Prefeitura e Defesa Civil. Você está em uma área de risco. A sua segurança está enjarga imediatamente. Não deixe para a última hora e procure um lugar seguro agora. Atenção! Este é o alerta da Prefeitura e Defesa Civil. Você está em uma área de risco. A sua segurança está enjarga imediatamente. Não deixe para a última hora e procure um lugar seguro agora. Atenção! Este é o alerta da Prefeitura e Defesa Civil. Você está em uma área de risco. A sua segurança está enjarga imediatamente. Não deixe para a última hora e procure um lugar seguro agora. Atenção! Este é o alerta da Prefeitura e Defesa Civil. Você está em uma área de risco. A sua segurança está enjarga imediatamente.